Bom dia, rapaziada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no lugar não está assistindo. Rapaziada, olha só, quer transformar a sua massa de EVA em uma massa, essa massa que é EVA, né? É massa normal, é uma massa impermeável, é isso mesmo, aonde ela pode receber água aí, vou dar exemplo assim, para uma aplicação de massa corrida na parte externa, ok? Então, esse aqui, vou deixar esse produto, vou deixar essa massa impermeável, então perca o vídeo até o final. Mas se você não é inscrito internacional, dá um joinha, dá um compartilhamento, vamos ajudar a levar conhecimento a mais possível, então vem com o vídeo. Rapaziada, olha só, vamos utilizar SOS concreto, isso mesmo, SOS concreto. Vamos misturar ele um pouco, ok? Está misturado. Rapaziada, e aqui, rapaziada, tem mais ou menos essa tampinha de refrigerante, mais ou menos aproximadamente 20 ml, ó, então vamos colocar aqui, ó, aqui tem mais ou menos um litro, mais ou menos, um litro e meio, de, vou botar mais ou menos a tampinha em clona aí, de 25 ml, né, 30 ml, ok? Vamos deixar essa massa impermeável, para ficar show de bola, para fazer pequeno reparo na parte externa. Vou te mostrar o que tem aqui, ó, em dono de um litro e meio, vem a ver. Está vendo só? Mais ou menos aí, ó, um litro e meio, se tiver um litro e meio, né, esse potinho aqui é de 3,6 cento, aqui tem mais ou menos, menos da metade, um litro e meio, mais ou menos. Agora aqui, ó, passeado com a parafusadeirinha pequenininha, você vai mexer, ok? Ó. Vamos misturar ela bem. Olha só aí, ó. Viu só, rapaziada? O SOS concreto e massa PVA, ela vira massa, né, impermeável, aí você usa a dosagem correta, né? Aqui eu usei, dei um pouquinho mais, para ficar top de linha. Isso aqui é bom para pequeno reparo na parte externa de fachada, na casa, aonde recebe muita água devido às grandes chuvas que acontecem, beleza? Então, aonde comprar, você vai comprar no site www.scutuleve.com. Se você usar o cupom de desconto JD5, tem descontar especial para você. Isso mostra que você assistiu o vídeo. Por que você usou o cupom de desconto JD5? Mostra que você assistiu o vídeo aqui no canal JD. Isso aqui, rapaziada. Lembrando que isso aqui, ó, serve para reboco, em bolso, serve para laje, piscina, caixa d'água, né? O pessoal chama d'água, cisterna, por diante. Baldame, contrapiso, para pôr no seu rejunte, na massa seu rejunte, para pôr na argamassa. Isso aqui, rapaziada, é mil e uma utilidade. Você só encontra no site www.scutuleve.com, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha e ajudar a fortalecer, compartilhando nosso conteúdo, levando conhecimento para quem realmente está precisando. Valeu! Fui! Fui!